TANTO SUSTA ENTÃO VIROU O FILME DA MOSCA Então fica por isso mesmo Onde eu posso achar o outro simbolo O outro simbolo deve ter aqui no começo Não tem nada aqui no começo Algo pra cavar Você Você gosta de pá Hum Se você for pra cima da pedra Eu levanto a pedra Bota uma cenoura pra você Empurra Empurra Eu tenho que colocar alguma coisa pra atrair você Tá Cenoura PAU Obrigado Oi Pode ir embora já Vai embora Vai embora Vai embora sua criatura Tchau E ai pitoelhinho Eu encontrei já Ele ta ali Ele era Era ele lá Deixa eu ver o cara em baixo das tábuas Oie Nhoca Tá Tá sussa esse Que é um coraçãozinho pra ficar de boa Eipa Ah Tá bugado O barulho das tábuas continua aqui Mesmo que eu já tenha tirado elas Vamo lá Então Então você vai A gente quer fazer ele subir Ai ele vai pra esquerda E depois vai pra baixo Não tem nem mistério Ah ele tem que usar todos Ok então ele tem que pegar todas as conchas Tá Então você vai descer Ai você vai pra direita Se ele passar aqui vai direita e esquerda Não 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 faz sentido Teria que ser atrás dele Eu posso mexer enquanto ele ta aqui? Ah posso É pera ai vamo de novo Morre Então você vai fazer isso ai mesmo Você vai deixar um atrás de você Vai Por que? Ah agora o jogo não quer mais Ah acho que eu não posso mexer enquanto ele ta andando né Posso uai Então foda isso Eu vou deixar planejado mesmo Acho que é feito pra ser planejado Sobe Ai vai pra direita Esquerda Ai pega esse pra direita Desce E vai pra esquerda Não Eu errei Ele pega tipo se eu botar um depois do outro Ele pega isso? Pega Ok então é só fazer isso Sobe Sobe Esquerda Desce Esquerda Sobe Isso é fácil Agora vamos lá Depois eu vou gravar Sobe Esquerda Eu tenho aqui Esquerda Desce Esquerda Eu já gastei as duas direitas Eu não posso gastar as duas direitas Acho que é mais fácil É só vim aqui pra baixo Sobe Direita Sobe Não vai subir de novo Deixa eu ir pra direita até descer A direita termina aqui Por que ele teria que voltar pra esquerda? O foda que eu tenho que fazer é ele voltar pra esquerda Ah, eu posso colocar, tipo, duas esquerdas aqui É porque eu não consigo Eu poderia só descer aqui direto Pronto Não, pera Aqui ele tem que ir pra direita Ah não, de novo você, velho Me deu carne Vai embora, vai Sai daqui Eu quero achar o símbolo, porra Eu não quero matar o pássaro ainda Porque o pássaro vai terminar a fase Oh, pássaroinho Oh, pássaroinho Vamos lá, pássaroinho Desculpa Nossa, era onde se foi chupar, mano O cara sozinho Ok, e agora? Oi moço Calma O livro As glórias do lago Um dia virão Um dia Um vai achar a morte E o outro Vai achar o esclarecimento Ou seja Ele tá falando que O bagulho da o elixir Um dos irmãos vai morrer E o outro vai dar certo O elixir da vida e da morte Flor, coração Caralho, que legal Tá, pera Meu Deus, muitas coisas A extração das memórias O fantasma faminto O equilíbrio das substâncias Das suas vidas passadas Ok Pera o que? O escolhido é a coruja Nossas memórias pertencem a um lago Então é essa família que começou A foder o lago inteiro Será que eles ficaram imortais E o humano Será que no hotel A coruja tava, tipo Matando toda a família Toda a família dela E fazendo eles se comerem Ok Eu preciso das memórias dela Preciso Encontrar Tá bom, senhor Você tem algo a me dizer Sobre o quarto símbolo? Esse aqui é oito O triângulo é o quatro O quê? Eu não consigo botar em quatro Algo deu errado Ah não, é X, é 10 Como que eu li quatro aqui? Caralho Ahn Esse aqui é três E o outro é um Sai! 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 Não! Sai! 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 Um dia você vai entender essa verdadeira essência do sacrifício Meu Deus mano Mataram meu pai Na minha frente Uma mosca gigante Matou meu pai Velho Sai! 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 Tchau, tchau.